Se você gosta de histórias fantasiosas, como contos de fadas, e gosta também de arte vintage e vitoriana, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o universo maravilhoso de Beatriz Potter. A Ellen Beatriz Potter nasceu em Londres, no dia 28 de julho do ano de 1866, e desde muito pequena, que ela já gostava de desenhar e fazer rascunhos dos seus mais variados bichinhos de estimação, que variavam entre coelhos, ratos, sapos, largatos e até mesmo cobras e morcegos. Mas o seu animal de estimação preferido era um coelho chamado Benjamin Bolser, que gostava de comer torradas amanteigadas e ir atrás da Beatriz por todos os lugares que ela ia. A Beatriz Potter nunca frequentou a escola, então ela tinha uma professora de arte particular em casa, que era a senhorita Cameron. Então ela já despertava e treinava desde muito nova o que ela acabaria se tornando, uma grande escritora e ilustradora. E um de seus primeiros trabalhos publicados era ilustrações que ela fazia para cartões comemorativos. E ela também se tornaria mais tarde uma ilustradora científica. Como ela também era apaixonada por botânica, ela foi convidada a estudar fungos na Royal Botanic Gardens, produzindo centenas de desenhos bastante detalhados. E a curiosidade por esse universo era tanta que em 1896 ela desenvolveu a sua própria teoria de como os esporos dos fungos se reproduzem. No entanto, o seu artigo foi rejeitado pelo próprio diretor da Royal Botanic, Mas ela não desistiu e continuou pesquisando. E depois de um ano, ela convenceu o Asperge em fungos, George Masson, a apresentar o seu artigo na Línea Sociedade, já que mulheres não eram bem-vindas por lá. E o seu artigo nunca chegou a ser publicado. Porém, nos dias de hoje, os cientistas reconhecem a sua contribuição na área. Mas em 1997, a Telinear Sociedade de Londres publicou um pedido de perdão a Beatriz pelo sexismo que ela sofreu na época. Então, Beatriz Potter tenta seguir a sua carreira de escritora, criando a sua primeira obra, Pedro, o Coelho, a pedido de um dos filhos da sua governanta, que permaneceu com ela durante toda a sua vida. Porém, a sua obra foi rejeitada por todas as editoras que ela tentou publicar. Até que, em 1901, a Beatriz decide publicar por conta própria, com a impressão inicial de 250 cópias, somente para amigos e familiares. E o lançamento foi um sucesso absurdo, fazendo que uma das suas editoras, que a rejeitou anteriormente, um ano depois, aceitasse publicar, dessa vez, com ilustrações em cores. E a publicação de 1902 foi um best-seller imediato. Depois do sucesso de Pedro, o Coelho, a Beatriz chegou a publicar mais de 23 histórias. Eram contos infantis com lindas ilustrações, que contavam histórias de animais que viviam em um universo com características e personalidades humanas, onde faziam atividades como pescar, cozinhar, além de vestir roupas da época, que era a era vitoriana. Segundo os críticos, os contos também eram críticas aos valores sociais vitorianos. Lembrando que a autora sempre se posicionava para o lado transgressor. As críticas eram sempre sobre classes, gêneros, política, economia e vida doméstica. E nas histórias, não ser só atraente para o público infantil, mas também para o público adulto. E a Beatriz também era uma mulher empreendedora. Ela fazia jogos de chás, jogos de tabuleiros e pantufas com a marca do Coelho Pedro. E no final de sua vida, Beatriz decidiu permanecer as suas posses em áreas rurais, para que as fazendas não fossem substituídas por indústrias. Ela cuidou de mais de 15 fazendas e disse que chegou no seu estado mais feliz quando ela se encontrava com seus animais da fazenda. Ou seja, Beatriz morreu feliz. E se você gostou do vídeo, por favor curte, comenta, compartilha, que eu fico extremamente agradecida. E lembrando que na minha lojinha da Shopee tem canecas do tema Beatriz Potter. Até o próximo vídeo. Um beijo.